O ministro Mangabeira Unger deu uma interessante entrevista pelos jornais em que ele faz uma declaração muito positiva. Ele diz que é preciso que o governo federal, de fato, intervenha nas cidades que não têm condições de oferecer uma boa educação para as suas crianças. O que ele defende é que escolhemos as cidades cuja ideia é muito baixa e o governo federal diga que essas crianças são do Brasil e nós vamos cuidar delas. Eu gosto muito porque é a primeira vez que a gente vê uma declaração de uma autoridade do governo federal no sentido da federalização, mesmo que ele faça questão de dizer que não defende a federalização ao longo de sua entrevista. Eu, pessoalmente, achei extremamente positivo. Só que eu queria fazer uma pergunta a algum prefeito que esteja assistindo essa minha mensagem. Por que você vai esperar que o governo federal decida intervir na sua cidade dando a impressão que você não está sendo um bom prefeito? Toma iniciativa. Faça uma carta ao presidente da república. Diga para ela, presidente, o meu município é pobre e eu não tenho condições de oferecer às minhas crianças a educação que eu gostaria e que o Brasil precisa. Por favor, presidente, adote as crianças da minha cidade. Adote as escolas municipais da minha cidade. Se um prefeito fizer isso, vai estar fazendo história. O ministro Mangabeira Unger, coerentemente, vai ter que dizer que sim. E a partir desta, a gente começa a fazer esse movimento nacional formidável para que cada criança brasileira seja brasileira e não municipal. Quando nós, e eu ouvi isso a primeira vez, a senadora Heloísa Helena, quando nós adotarmos uma geração de brasileiros pequenos, quando adultos, essa geração vai adotar o Brasil.